O papel foi inventado no segundo século da nossa era por um chinês chamado Kailun, mas levou séculos para começar a ser utilizado para uma de suas finalidades mais populares, o origami, ou as dobradoras em papel que assumem a forma de animais, flores e tantos outros objetos. Mas de onde veio o origami? Que pássaro é aquele que todo mundo sempre faz em origami? E de que maneira o origami salva vidas todos os dias? A China é o local mais provável de origem das primeiras dobradoras em papel. No começo era comum que o papel fosse dobrado em figuras de objetos como pratos, chapéus e barcos, em vez de animais e flores. Algumas dessas dobradoras eram queimadas em funerais para desejar fortuna ao espírito recém-partido, e até hoje se costume é mantido. Um dos primeiros registros históricos do origami é do século VII, quando monges budistas levaram a técnica de fabricação do papel ao Japão. Foi lá que a arte da dobradora de papel ganhou o seu nome. Ori se chama dobrar e kami significa papel. Mas a China e o Japão não foram os únicos a dobrar papel. Através dos árabes o papel chegou na Europa, e na Idade Média os europeus também começaram a fazer seus barquinhos de papel. Apesar de todo mundo se divertir com dobradoras há mais de um milênio, só no século XVIII começaram a surgir os primeiros livros sobre origami. Até então todas as técnicas eram passadas de geração para geração, principalmente a dobradora do Grow, uma das mais populares no Japão. O Grow é um grande pássaro de pernas, pescoço e bicos compridos, que vive no mundo inteiro, exceto na Antártida e na América do Sul. No Japão ele é o símbolo de boa sorte, tanto é que uma das lendas diz que, se você dobrar mil Grows em origami, um dos seus desejos se tornará realidade. Mas a verdade é que o origami nunca foi levado muito a sério. Até 1954, quando Akira Yoshizawa publicou um livro sobre origami. Nesse livro ele explicava um sistema de notações para dobradoras, com símbolos, flechas e diagramas, que ficou conhecido como sistema Yoshizawa Handlet. Essa notação serviu de base para que profissionais começassem a surgir e o origami, que era uma simples brincadeira, foi levado à categoria de arte. Nas últimas décadas, princípios de matemática e modelagens computadorizadas também foram absorvidos, transformando a arte em ciência. Hoje em dia, técnicas de origami são utilizadas na dobradura de airbags dos carros, assim como no design de estentes cirúrgicos. Aqueles tubos em forma de arame, inseridos para desobstruir as artérias em casos de doenças cardiovasculares. As dobraduras também são utilizadas na instalação de placas solares em satélites artificiais. É assim que o origami salva vidas e contribui no avanço da tecnologia. As dobraduras de papel lembram a gente que é muito fácil subestimar as coisas. É só observar usando um único ponto de vista. Mas a partir do momento que a gente pega um simples pedaço de papel e enxerga nele um pássaro, a gente ganha um mundo inteiro de possibilidades. Se o modelo exige cola e tesoura, ele se chama kirigami. Na era moderna, um dos principais fatores que popularizaram o origami foi o jardim de infância. O criador do jardim de infância acreditava que brincar com papel ajudava no desenvolvimento cognitivo das crianças. Hello, turma! Vamos para uma aula de arte? Hoje, nessa aula de arte, a gente vai continuar falando da autora Ligia Clark, tá? E também nós vamos falar sobre origami, ok? Então, você vai pegar o seu livro de arte, vai abrir a página 38 e nós vamos realizar 38, 39, 40, 41 e 42, ok? Vocês têm três atividades. Primeiro, lá na página 38, tá falando assim, ó. Antes de criar os bichos, Ligia Clark fez vários estudos usando formas geométricas, recortadas em madeira e unidas por fita adesiva. Então, agora é a sua vez. Você também vai construir bichos usando as formas geométricas, diferentes formas geométricas. Você pode usar o triângulo, o quadrado, o círculo, o retângulo, tá bom? Você vai desenhar em um papel cartão. O papel cartão é aquele mais durinho, mas se não tiver, você pode desenhar ou numa cartolina ou no papel A4 mesmo, ok? Depois, utilize uma tesoura sem ponta, recorte-as e monte-as usando sua criatividade. Para juntar as peças, você vai usar também a fita adesiva. Depois que você realizar essa atividade, a professora pede pra você tirar foto e postar lá no Instagram da escola, marcando a atividade, tá bom? Que aí a professora consegue ver. E mais embaixo, aqui ainda na página 38, nós vamos realizar a leitura, ó. Das dobras nascem coisas. Nós vamos aprender sobre os origamis, tá bem? Tá bom? Além dos bichos de Ligia Clark, existem outras maneiras de produzir arte, com o uso da dobra. Então, a Ligia trouxe essa maneira também de utilizar a arte como dobras. Mas, no origami, a gente também pode usar as dobras, tá bom? Ó, você já ouviu falar do origami? Já ouviu falar? A palavra origami vem do japonês. Ori significa dobrar. Igami quer dizer papel. Logo, a palavra origami significa dobrar papel. No origami, é possível criar objetos sem usar lápis, tesoura ou cola, apenas dobrando o papel, ok? Aqui tem vários exemplos de origamis, tá bom? Lá na página 38, vai trazer esse autor aqui também, ó. Esse artista japonês que se chama Akira. Ele fez várias obras de artes usando o origami. A professora também vai colocar um vídeo pra você saber um pouquinho das suas obras de artes, ok? Vai realizar a leitura da página 39, da página 38, que vem falando o que que significa o origami. Aí, lá na página 40, você vai também, ó, espalhando bons desejos. Hoje em dia, pessoas de todo mundo se divertem fazendo origami. Então, você vai fazer a leitura também dessa parte. Lá na 41, vai continuar, vai responder oralmente junto com seus familiares, tá bom? O exercício 7 e na página 42, vem trazendo mais uma produção. Ó, agora vamos aprender como fazer dobras desse origami. Você vai usar o passo a passo aqui desse texto informativo e você vai realizar esse origami. Eu também peço que você tire foto dessa atividade depois de pronta, se você quiser, ou enquanto você está fazendo, tá bom? E marque também lá no Instagram da escola pra professora poder ver, ó. E aí 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 E aí